Oi pessoal do Reset, tudo bem? Mais um especial Covid-19 e eu espero que vocês estejam muito saudáveis no dia de hoje, hein? Bem, hoje a conversa é um pouquinho direcionada aos pais e aos avós, então eu vou pedir um pouquinho mais de paciência para vocês segurarem as crianças dentro de casa e não deixarem ainda ficar no convívio dos avós ou dos mais idosos, por quê? Muitos países da Europa publicaram trabalhos que já pode ver, não tem nada não e a contaminação voltou, então já que a gente está querendo flexibilizar, a gente tem que flexibilizar com muito cuidado, então ainda não é hora das crianças visitarem os avós, como todos nós sabemos as crianças têm muito mais defesa, mais resistência, muitas vezes elas podem pegar o vírus, estarem importadoras do vírus e passar para os mais idosos. Então a minha sugestão é, ainda fiquem com as telas abertas, conversem com os netos, contem historinhas para todos eles, mas ainda de casa, no computador, ainda é um pouco cedo, vamos esperar a onda abaixar para vocês ficarem com a família toda reunida e com muitos abraços e muitos carinhos, tá bom? Um pouquinho mas de paciência gente, um abraço, boa semana, tchau!